Olá meus amigos estou aqui com mais um escandale em quarta de voz né polifônica oitavada uma acordeon é muito completo sonoridade muito bonita e está impecável vejam aí ó teclado amarelinho clarinho a tampa é nova já comprei já veio já veio com essa tampa nova é provável que a outra tampa que tinha era com abafador e essa aqui está sendo linda demais gente muito linda um acordeon com 13 registros nas duas teclas mais seis registros nos baixos o acordeon então que mediu quarenta e oito centímetros da primeira tecla até a última quarta de voz nas teclas quinta de voz nos baixos né o acordeon que pesou aí onze quilos cento e sessenta e cinco podem ver aí no anúncio do meu site que eu coloco a foto na balança para vocês não ficarem em dúvida tá ok e também uma cordeonita aí muito muito boa de qualidade né isso aqui é o modelo breveto são 13 registros mais o master então na semana a gente enviou aqui da loja cordeons para o rio de janeiro um acordeon lá para o pará lá para o norte do brasil também outro acordeon para são paulo todos a gente envia com nota fiscal e com seguro no transporte então a gente além de dar garantia do instrumento também damos garantia no transporte né como vai fazer sempre com nota valor cheio não vai segurado o cliente pode ficar bem tranquilo vai receber também o cordeon uma excelente embalagem fizemos aqui no centro da cordeon vamos ouvir então o som dessa escandale aqui ó em quarta de voz o que é o vozeirão né tchau o que grava que tem no baixo né ó e vamos ouvir um pouquinho do som do violino do violino e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que som bonito tem o violinho. Vamos ouvir também aqui o som do musete. Tchau, tchau. 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 Som do bassão. E aí 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 que é muito importante para encerrar vamos tocar mais um pedaço de uma música é muito importante Valeu, pessoal. Aguardo o contato de vocês. Grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Estrela